Música Música Desenvolvido pela Crystal Dynamics em parceria com a Eidos Montreal Com a publicação feita pela Square Enix O novo Tomb Raider é o jogo de ação-aventura lançado em 2013 Para PCs, Playstation 3 e Xbox 360 O título funciona como um reboot totalmente sem conexão com os jogos anteriores Lembra da senhorita Croft? A musa dos games por muitos anos? Que ficou meio esquecida quando chegou à sétima geração? Pois bem, no finalzinho da sétima geração Esse ressurge ela novamente Totalmente repaginada Quando o primeiro Tomb Raider surgiu em meados dos anos 90 Ela chamou a atenção do mundo com diversas formas Além de ser um ótimo jogo de aventura Completamente em três dimensões O título apresentou a personagem que seria uma das figuras mais icônicas do mundo dos games Depois de quase 20 anos de história e tantos jogos A heroína perdeu um pouco do seu apelo Para superar essa situação, os desenvolvedores decidiram recomeçar tudo do zero O até então, novo Tomb Raider Não é só mais um capítulo da série É uma reinvenção completa da personagem De todas as suas características e de todo o seu universo que cerca Lara Croft O reboot da série tem como foco principal a sobrevivência E traz Lara Croft jovem, ainda inexperiente E vem obrigada a superar inúmeras dificuldades Para conseguir vencer os desafios em sua primeira aventura Mas será que depois de tantas mudanças Tomb Raider e Lara Croft perderam sua identidade? A história do jogo é focada na sobrevivência e no amadurecimento de Lara Você começa com ela bem inocente e frágil Que rapidamente vai se tornando a Lara que você conhece E no final, você tem a sensação que provavelmente Teve ao jogar pela primeira vez Tomb Raider Esta mulher é excepcionalmente impressionante Lara sobrevive ao naufrágio da misteriosa Ilha Yamato A Ilha do Diabo E seus amigos sobreviventes querem escapar Só que Lara descobre que há um espírito que pode controlar o tempo na ilha E dali ninguém escapa Os sobreviventes são sacrificados e se tornam parte da Solari Seita que venera a Rainha do Sol, Rimiko Que um dia habitou Yamato Na trama, você deve desvendar os mistérios envolvendo Rimiko E encontrar um jeito de escapar e salvar seus amigos Esquece os Tomb Raiders anteriores Tudo está diferente e muito melhor A jogabilidade está extremamente fluida E um jogo muito bem com um semi-aberto Que combina ação, aventura, plataforma, exploração E alguns elementos de RPG E mecânicas de sobrevivência Eu arrisco em dizer que o game está perfeito Lara responde muito bem a tudo que você faz com ela Ela faz praticamente tudo Os jogadores estão acostumados com Uncharted Vão começar com o pé direito jogando este game Pois a jogabilidade é bem parecida Fator que muitos acham negativo Mas o que é bom às vezes deve ser copiado mesmo Uma coisa que me chamou a atenção Foi a maravilha de usar o arco e flecha com a Lara Pois é tudo tão fluente e divertido por mim Não precisa armar de nenhuma arma As vozes estão magníficas A interpretação dos personagens está muito boa Escolheram excelentemente os profissionais Para dar ainda mais um nível ao jogo O game possui muitos coletáveis Tumbas para serem encontradas O que traz uma necessidade ainda maior De explorar cada centímetro do mapa Os puzzles não estão tão difíceis Quanto nos games anteriores Mas ainda assim faz o jogador parar um pouco para pensar A palavra imersão é que define a jogabilidade deste jogo A tela embaçada quando Lara está um pouco de saúde Ou molhada de chuva A trilha e o design sonoro São a qualidade e o polimento suficiente Para você sentir o terror e a adrenalina Que até mesmo a dor que Lara ao decorrer da sua jogatina sente Há quem não goste Mas os QTS, os Quick Time Events Foram usados pertinentemente Quanto as cenas scriptadas Você é pego de surpresa em várias vezes E tem que pensar rápido Considerando o fator que o jogo tem sido lançado Há mais de nove anos atrás Seus gráficos ainda se mantêm belos E bastante detalhados nos cenários Principalmente nas construções antigas da ilha Yamato Os gráficos estão bons Principalmente para quem joga no PC Pois o TCLation faz o show à parte aqui Mas o jogo é bem bonito para as consoles Xbox 360 e Playstation 3 O jogo está lindo e maravilhoso Praticamente um dos mais bonitos da sétima geração O combate flui de forma excelente Particularmente a troca de armas no meio do fogo cruzado É bastante satisfatória Ainda sobre as armas É interessante destacar que Apesar de um número relativamente baixo de opções São apenas quatro armas Cada uma delas possui diversos upgrades Que muitas vezes oferecem novas possibilidades De abordagem dos inimigos Os controles também são bem trabalhados E passam uma boa sensação de dificuldade Durante as escaladas ou sessões aquáticas Deixando claro que Lara não é um super-humano Os inimigos também funcionam nessa mesma lógica E nenhum deles é extremamente mais difícil Do que deveria ser Mesmo que muitos deles sejam Samurais zumbis Anciões virtualmente imortais Mas para mim O grande destaque do game É o carisma da protagonista Que faz com que Você se envolva Da sua saga pela sobrevivência Fazendo que o jogador sofra Com toda a desgraça Que acontece com ela nessa aventura Podemos sentir na pele O receio de explorar ambientes Desconhecidos e hostis Tendo que entrar em combates Com a população agressiva E disposta a matar nossa heroína Das maneiras mais cruéis possíveis E podemos vibrar com cada transformação De uma garota frágil Para uma mulher Que não teme o perigo O que apresenta ao seu redor Tomb Raider 2013 É um jogo excepcional Produzido pela Square Enix E que me ganhou Por ter recriado uma heroína Que eu não curtia tanto assim Na época dos clássicos Que transformou em um apaixonado Por Lara Croft E para mim Este é o melhor jogo da Lara Uma grande surpresa Foi lindo ver Lara se transformando Em uma Croft E no final das contas Mesmo sem trazer nenhuma grande inovação Este Tomb Raider pode ser considerado Um jogo imperdível Principalmente por conta De uma infinidade de situações memoráveis E por mostrar que a franquia Ainda tem muito a oferecer É impressionante a forma como eles conseguiram Manter o jogador interessado E viciado desde o primeiro momento Até o final Graças a uma jogabilidade rica e intuitiva E uma história muito bem contada E intrigante É fácil gostar deste game E não é por ser apenas um jogo do universo Da Tomb Raider Ou fã de Lara Croft Qualquer jogador que goste De um título de ação Aventura Ou até de uma história bem contada Facilmente contará motivos Para jogar Este jogo até o fim Bom, vou indo nessa Não deixe de curtir e compartilhar O conteúdo do canal E assim você ajuda o mesmo Porque as visualizações estão muito baixas Deixe seu comentário E deixe seu curtir Para nos ajudar Valeu, falou Até a próxima Fica com Deus Fui Sal Oh, Sam Thank God What's happening Oh, my God